e notícias. A apresentação Hernando Timóteo e Antônio em contexto. Muito bom dia, estamos iniciando o programa Açaí Notícias aqui hoje na Rádio ACFM, pelo Instagram, pelo Facebook, toda a rede social nós estamos inserido. Muito bem, hoje nós temos aqui pessoas que vão falar, vamos falar sobre emprego, vamos falar sobre o futuro do Brasil, vamos falar o futuro de Imperatriz, que é o que nós queremos, que Imperatriz é a cidade mais bonita que pode existir na face da terra. Imperatriz, olha esse rio que vocês estão vendo aí por trás, no fundo aqui, quem está assistindo pelo YouTube, quem está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, você está vendo que a coisa que eles mais queriam no mundo era um rio desse, lá na Zarábia, eles queriam um rio desse, não conseguem, e nós temos isso aqui, que é a maravilha. Então, é assim, nós temos que se adaptar com o que nós temos. Então, nós temos o rio maravilhoso, nós temos a cidade de Imperatriz, é plana, não tem morro, não tem baixa, a cidade tem água, tem energia, e tem as mulheres mais bonitas do Brasil, está aqui. Queira o que não queira, as mulheres mais bonitas do Brasil. Vocês perceberam, já perceberam que as mulheres estão aqui na cidade, você não percebe porque elas estão andando de carro. Agora, no parque de exposição, aí só tem mulher bonita de fora, não, nenhuma de fora, não, daqui de Imperatriz, porque lá é obrigado a andar a pé. A gente vê aqui, só de carro, ninguém vê, né? Dando de carro, dando de moto, ninguém vê. Agora, lá não, é obrigado a andar a pé, e desfilando. A parque de exposição transforma-se em uma passarela de beleza. Então, aí você percebe o quanto você vê mulher bonita. Vai no calçadão, vai no calçadão, passa meia hora no calçadão para você ver. De cem mulheres que passaram lá, noventa e nove, é linda, maravilhosa. Uma ainda tem sua beleza ainda. Agora, vai em São Luís. Vai lá no Reviver em São Luís. Das cem mulheres que passaram, se tu aproveitar duas, em termos de beleza, para comparar com a nossa aqui, é muito. Queira ou que não queira. Então, São Luís é o lugar das mulheres mais feias do Brasil, que me perdoem, são educadas, são bonitas, são formadas. Lá onde todo mundo, você passa com aqueles caras mal trajados, daquele jeito lá, eles se vestem muito mal, mas vai procurar, tem uma formatura, tem um emprego, é funcionário público, é funcionário do Estado, funcionário federal, funcionário do município, é, tem emprego. Então, eles são assim, são relaxados, não sabem se vestir, principalmente as mulheres, não sabem se vestir, não sabem se trajarem, não. As roupas que elas usam, é um negócio, a única roupa que elas usam bonita, é quando elas saem da praia, que vão com aquela roupa de praia, para o shopping. Ah, eu acho bonito, porque roupa não tem mesmo, é só aquela saída de praia. Você entendeu? Então, é isso, agora, Imperatriz, é por que a gente tem raiva de Imperatriz? Eles chamam nós de interior. E Pensando nisso, chamam nós de interior, aquele interior, eu vou para o interior. Ai, cabular o Zé de Sousa, rapaz, nós somos a cidade maravilhosa, a cidade que eles querem brigar, para comandar, mas não comandam não, aqui que tem homem também, aqui, Imperatriz. Aqui tem muito homem. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, Antônio, como é que vai, Antônio? Bom dia. Não, mas essa briga que eu tenho com a mulher de São Luís, já faz ano, Antônio. Eu também acabando de sorrir do Timóteo. Desde quando eu comecei o programa de 90, eu já falava isso. Eu tomara que tu não vá para São Luís esses dias. A bonita vem para Imperatriz, viu? As bonitas de São Luís vêm para Imperatriz, elas ficam aqui. Aí se mistura com a nossa aqui e pronto. Sim, bom dia. Aí é, aí é a nata. Não, não, mas Imperatriz, não é, tem que tirar o chapéu. Imperatriz é Imperatriz, não é à toa que o nome é Imperatriz, né? Bom, sexta-feira, 30 de outubro, rapaz. Já é 30, viu, Timóteo? Sexta-feira, para você que está aí acompanhando, já na expectativa, você que está desde cedo acompanhando aí, Arildo Carvalho Show, e o programa cada dia tem uma qualidade, melhor a qualidade. O ouvinte do programa tem uma perspicácia de percepção de qualidade musical, de mensagens, textos. Aí, até receita hoje, sexta-feira, saiu lá uma receita de peixe lá. Eu não vou nem repetir ela aqui, porque o cara dá vontade de dar fome logo e começar o programa com sensação de fome não é uma coisa muito boa, né? Muito bem. Aí, para você, meu caro Augusto, bom dia. Augusto aí está, é o homem, o engenheiro de som, como diz aí o meu caro, Arildo Carvalho, bom dia também e para a galera que está acompanhando a gente aí no estado do Tocantins, lá em Palmas do Tocantins, a professora Ana Maria, a sua esposa, aliás, a sua irmã Marlene e o seu esposo, acompanhando a gente, muito obrigado. Também mandar um abraço aí, ainda em Palmas, para o Alexandro, o homem lá é servidor público federal, está lá acompanhando e curte aí a programação aqui da Rádio Açaí, sempre que quando vai para o rádio, aí quando vai para o carro, aí tem que usar o aplicativo lá, o Radiosnet, mas geralmente ele curte mais quando está no escritório, que aí já dá para colocar ali o celular, o notebook para funcionar e acompanhar a gente. Muito obrigado, meu nobre. Essa imagem que você vê aí de fundo aí é aqui da nossa majestosa ponte da liberdade, vamos dar esse nome, né? Que é a que faz a ligação aqui entre o Tocantins e o Maranhão e o rio, é o majestoso rio Tocantins. Pois bem, nós vamos agora trazer aqui uma informação, já os dados geral, aí de um dos órgãos que integram a Secretaria de Empregos e Desempregos do Ministério da Economia, são dados recentes, para você ter uma ideia do panorama, do quanto esse país é formado de pessoas que tem garra, que tem força e tem determinação. Confere aí, meu caro Augusto. mil postos de trabalho foram abertos no mês. Pelo segundo mês seguido, o Brasil criou empregos formais. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, 313.564 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre as contratações e demissões. Este foi o melhor resultado para meses de setembro, desde o início da série histórica do Caged, em 2010. No acumulado do ano, no entanto, o mercado de trabalho continua sentindo o impacto da pandemia. De janeiro a setembro, foram fechadas 558.597 vagas. O terceiro pior resultado para o período desde o início da série histórica em 2010. Só perdendo para os nove primeiros meses de 2015, menos 657.761 empregos e 2016, com menos 683.597. Setores. Na divisão por ramos de atividades, todos os cinco setores pesquisados criaram empregos formais em setembro. A estatística foi liderada pela indústria, com abertura de 110.868 postos. O indicador inclui a indústria de transformação, de extração e de outros tipos. Com 80.481 novos postos, os serviços vêm em segundo lugar. A criação de empregos no setor de serviços quase dobrou em relação a agosto. Em seguida, vem o grupo comércio, reparação de serviços automotores e de motocicletas, com 69.239 novas vagas. Em quarto lugar está o setor de construção, com 45.249 postos. O grupo que abrange agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, abriu 7.751 postos em setembro. Destaques. Na indústria, o destaque positivo ficou com a indústria de transformação, que contratou 108.283 trabalhadores a mais do que demitiu. Em segundo lugar, veio a indústria ligada ao saneamento e à gestão de resíduos, que abriu 1.446 vagas. Os serviços tiveram desempenhos opostos conforme o ramo de atividade. O segmento de atividade administrativa e serviços complementares criou 42.349 postos. O setor de atividades profissionais, científicas e técnicas abriu 12.455 vagas. Segmento mais afetado pelo distanciamento social, o setor de alojamento e alimentação voltou a criar empregos depois de seis meses de demissões e abriu 4.637 vagas. O segmento de educação, no entanto, continua a enfrentar dificuldades e diminuiu 8.474 trabalhadores a mais do que contratou. Desde abril, as estatísticas do Caged não detalham as contratações e as demissões por segmentos do comércio. A série histórica anterior separava os dados do comércio atacadista e varejista. Regiões. Todas as regiões brasileiras criaram empregos com carteira assinada em setembro. O sudeste liderou a abertura de vagas com 128.094 novos postos, seguido pelo nordeste com 85.336 postos criados e pelo sul com mais de 60.319 postos. O nordeste abriu 20.640 postos de trabalho e o centro-oeste criou 19.194 postos formais no mês passado. Na divisão por unidades da federação, a criação de empregos se disseminou pelo país. Todos os estados e distrito federal abriram postos com carteira assinada em setembro. As maiores variações positivas ocorreram em São Paulo, com a abertura de 75.706 postos. Minas Gerais, com 36.555, Santa Catarina, com 24.827 e, portanto, os três estados que menos criaram postos de trabalho foram Amapá, com a 150, Acre, com a 577 e Roraima, com 1.101. Com informações, Agência Brasil-Brasília. Alô, só, agora saiu. Muito bem. Isso aí é o chamado efeito da tecnologia. Ou é do jeito dela ou não é, né? Abre a tela aí, meu amigo, velho, para andar ver aqui quem é o povo que está aqui com a gente aqui. Muito bem. Está aqui, você está vendo ali o Timóteo, que já disse que não é bonito e está certo em dizer. Está aqui o Lacerda Paraíba, é candidato a vereador, está sendo recebido aqui pela nossa equipe mais uma vez. E a gente abriu aí esse programa, essa fase de conversa, trazendo os dados nacionais dos sinais de recuperação da economia. Meu caro Lacerda, se ouviu atentamente aí, bom dia, obrigado por estar com a gente. Quais seriam as primeiras considerações de posse dessas informações? Está ligado. Bom dia a todos da Açaí, ao Timóteo, ao Antônio. Eu quero iniciar aqui minha fala parabenizando todos os comerciários de Imperatriz. Dia 30 de outubro é o dia do comerciário e é uma classe que o Lacerda Paraíba, candidato a vereador, vai representar na Câmara Municipal de Imperatriz. Muito bem. Feito aí a introdução, meu caro, a gente percebeu aí a dinâmica do Brasil, se eu fizesse uma consideração, porque de geração de emprego e renda também passa pela atividade parlamentar, porque depende de aprovação de projetos. E você que vem do setor do comércio, tem realmente essa visão. O Brasil, a gente percebeu aí que deu uma guinada no mês de setembro, no quesito geração de emprego e renda. Essa guinada, ela aconteceu em todos os estados da federação, em virtude de, com o início da pandemia, o noticiário muito grande, existiu muitas debições no mercado, as lojas, as fábricas passaram muito tempo fechadas e quando o comércio reabriu, o consumo está voltando à sua normalidade. E está faltando produtos em todos os segmentos e agora as fábricas voltaram a admitir para que possam fabricar e mandar os produtos para o comércio de todo o país. E com isso, e com isso, é esse incentivo, essa volta no Brasil, você, para você, para você, a construção civil, ela está crescendo, não tem tijolo, não tem telha e isso vai mostrando o fortalecimento do mercado. E tenho certeza absoluta que logo nos primeiros meses do ano de 2021, isso tudo volte à normalidade e todos aqueles funcionários que perderam o emprego, que ele volte ao seu posto de trabalho e ainda aumente mais a contratação. Porque esse país é forte, desenvolvido e todos os estados da federação. Nós estamos falando do Maranhão, nós estamos falando de Imperatriz, e Imperatriz é uma cidade que cresce cada dia com o trabalho, com a garra dos nossos empresários, de governo estadual e federal, principalmente aos empresários e os empresários do agronegócio e alavanca esse mercado de trabalho. Muito bem, para você que está ligado aí, deixa eu dar um abraço aqui para o Valadares Breno, está acompanhando a gente aqui pelo Instagram da sua TV AKI FM, aí para você, arroba TV AKI, para você que está ouvindo a gente pela frequência 87,7. Deixa eu dar um abraço aqui para os meninos que estão ali no ponto de moto-taxi, ali no terminal, antigo terminal rodoviário e também no oficial, no oficial terminal rodoviário de Imperatriz, que é ali no Jackson Lago. A galera está lá acompanhando, ligados aqui na programação, através da rádio frequência e para aqueles que estão aí no celular acompanhando a gente, muito obrigado. O Edmundo está acompanhando a gente ali na Nova Imperatriz, está no trabalho e aproveitando para dar uma olhada aí no programa Açaí Notícias. Muito bem, vamos lá, são 10 horas e 33 minutos, Lacerda, você, a última vez que esteve aqui, já passou uns dias, já deu umas andanças aí pelas ruas da cidade, já conversando no cara a cara, no feedback, no aperto de mão, na troca de palavra, como é que dá para fazer uma leitura do que deu para apanhar nesse percurso, nessas andanças até agora? Muito bem, ontem eu realmente à noite eu estava conversando com o Timóteo, e o Timóteo na Serra, amanhã você já vai ter uma noção, por as andanças que você fez, nos bairros de Imperatriz, no centro de Imperatriz. Todos vocês sabem que eu venho de uma empresa do varejo, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, que é o Armazém Paraíba, aonde eu passei 40 anos nessa empresa. Iniciei lá embaixo, fui a gerente regional, comandava toda a região Tocantina. E esse trabalho eu tenho feito, eu estou visitando as empresas, conversando com os empresários, conversando com os comerciários, e conversando com o povo de modo geral nos bairros de Imperatriz. Vocês sabem que toda a minha fala, eu digo, eu sou o representante dos comerciários e comerciantes de Imperatriz. Eu estou entrando na política para contribuir, eu quero contribuir com o jovem de 16 a 18 anos, que vai entrar no mercado de trabalho pela primeira vez, para que eu possa visitar todas as escolas de segundo grau. Aquele aluno que está fazendo o segundo e terceiro ano do ensino médio, o Lacerda vai conversar com ele, mostrar, orientar, para que quando ele for em busca do emprego, ele já tenha noção de disciplina, de comportamento, de foco, para que ele possa contribuir com aquela empresa que está contratando. Esse é o meu trabalho. É uma coisa que eu faço de paixão. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito benefício e gratificante para o jovem de Imperatriz. Muito bem, o meu amigo Lacerda, eu tive o prazer de trabalhar no Armazém de Paraíba em 77, quando eu cheguei em Imperatriz. Fui trabalhar no Paraíba, que era uma empresa igualzinho ao Banco do Brasil. O cara que era funcionário do Armazém de Paraíba ou do Banco do Brasil era o mesmo nível. Naquele tempo, o cara que era funcionário do Banco do Brasil, se você era funcionário do Armazém de Paraíba, você não podia chegar num barzinho e tomar uma cerveja com aquela camisa, com aquela camisa, nós tínhamos um slogan aqui no Armazém de Paraíba. Se Tomás tivesse pedido no dia seguinte, podia ficar na certeza. Porque tinha disciplina. Tinha não, tem disciplina. O Lacerda foi um dos caras que mais empregou gente em Imperatriz. Se for calcular a quantidade, 10, 15, 20 mil pessoas passaram pela mão do Lacerda, que ele empregou as pessoas lá, que ele trabalhava lá. Ele começou lá, teve mais de 40 anos trabalhando lá, muito mais. Então, ele empregou muita gente e ele fazia seleção de pessoas. Você trabalhou lá, não é, Chimil? Você trabalhou lá também? Então, muita gente tem o prazer. Eu tive o prazer, tenho o prazer de dizer que eu trabalhei no Armazém de Paraíba. Eu tenho esse, é um orgulho. Porque era legal demais. Era um negócio de primeira qualidade. Você tinha ordem, você tinha disciplina. Uma vez o Kutri me chamou, Timóteo, não saia das 6 horas. Deixa eu ter, quando a gente se fecha aqui, a gente encerra aqui, aí você, ainda vai ter uma reuniãozinha, a gente conversa, que é o negócio todo. Mas não sai não, porque ele gostava muito de mim, o Kutri me conhecia de Santo Inês. E ele me queria que eu fosse, talvez, um chefe de setor. Mas eu, naquela época, era bebida, bebia, que era um caipara para beber. Já saia de lá, correndo para trocar de roupa, morava aqui em Lisboa, trocava de camisa e ia para o bazinho. Era assim que eu fazia. Então, eu não quis. Eu não queria. Não era a minha praia cortar tecido, vender eletrodoméstico. Não era a minha praia, né? Mas ele me aconselhava, faz isso e tal. Porque ele me via um futuro brilhante e eu não quis. Está igualzinho o cabo do caminhão. Você esquece, preferiu ser motorista do que ter um gerente do armazém de Paraíba. Muito bem. O Lacerda, eu sempre digo que o nordestino, o nordestino, ele tem um jeito ignorante. O homem é ignorante, mas todo homem ignorante, todo homem assim, ele é honesto, é direito. E as pessoas têm que entender isso. Aquele que tem o sorriso falso, aquele cara que promete tudo, aquele cara não é gente, rapaz. É uma mentira monstra. E o Lacerda sempre foi assim, eu sempre disse. O Lacerda é um cara direito, ele é todo durão, mas é direito. A palavra dele vale. É um tiro a palavra dele. Lacerda, eu queria que tu... Lacerda vem sempre aqui no Açaí, vem a gente conversar muito, ele gosta de conversar. Eu queria que tu contasse aquilo que eu digo, Lacerda, tu vai encontrar cada barreira. Porque o bicho safado, o bicho sem vergonha, safado, é eleitor. Eu sou eleitor. Eu sou eleitor. É falso. O eleitor é bicho falso. Não existe mais gente falso do que eleitor. O político é tão falso. Não, o eleitor é falso. Para todos eles, ele diz que é em volta. Para todos eles. Ele dá a chamada de voto do senhor. Tu vai tirar o eleitor é falso, por quê? Porque o político vai dizer que é falso. Não sei. Eu não sei se foi isso. É a relação da troca. Eu não sei, só sei que o eleitor é bicho falso. Eu falei que Lacerda, no começo da seta, tu vai encontrar cada coisa que tu vai ver. Vai encontrar cada coisa no teu caminho. Uma das coisas que tu encontrou no teu caminho, que eu fiquei chateado e que você conta, que eu acho bonito, é aquela do calçadão. Porque o eleitor, para todo político, é ladrão. É que ele é ladrão. Ele é ladrão. Não é assim. Existe gente honesta nesse mundo. Existe gente boa que quer mudar esse país. Como é? Conta essa história para mim. Não, deixa eu te falar. Eu não concluí aqui a pergunta do Antônio. O que eu tenho encontrado, e eu não peço, eu não peço voto só por Lacerda. Eu digo para as pessoas, procure pessoas que têm conhecimento, que têm determinação, que têm preparo para a Câmara Municipal de Imperatriz. Eu tenho o meu perfil, iniciei muito jovem e tenho conhecimento de gestão. Essa é uma preparação em qualquer segmento que você vai me procurar, se eu não souber fazer, eu sei o rumo de como fazer. O que acontece, Timóteo, o que eu tenho falado bastante é o seguinte, existem muitos candidatos a vereadores. E os candidatos a vereadores, ele diz o seguinte, o que é que eu vou fazer? Mostrando o projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A pergunta que eu faço é a seguinte, o que foi que você fez anterior, antes de você entrar na política, que lhe credeci para você colocar o seu nome para o eleitor? Certo. O que foi que você já fez? O que foi que você já fez de bom para que vocês possam chegar e dizer, eu quero ser um parlamentar de Imperatriz, porque eu tenho uma folha de serviço prestado a Imperatriz, e aqui eu ainda quero complementar com os trabalhos que eu vou realizar. Eu digo, olha, não comece mentindo. E a pessoa já comece a dizer, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. O cidadão não sabe nem como vai encontrar uma casa. Ele não sabe como funciona o parlamento, para que ele possa já chegar dizendo o que vai fazer. Que o vereador não pode fazer nada, o vereador solicita. Quem executa é o executivo. Ele tem que saber, ele tem que aprender. Por isso eu digo, procure pessoas de conhecimento, pessoa determinada, que vai contribuir com a sua experiência à Câmara Municipal de Imperatriz. É isso que eu digo. Como que é que eu digo, porque foi que eu me agradeciei a ser candidato a vereador de Imperatriz. Por quê? Eu passei 40 anos no Armazém Paraíba, eu comecei lá de baixo, de vendedor de tecido, e fui a diretoria do Armazém Paraíba, responsável por 60 lojas do Armazém Paraíba, me aposentei, passei mais 5 anos, e saí porque cheguei e disse que não queria mais. Eu passei 2 anos pedindo para sair, para cuidar de mim, cuidar da minha saúde, cuidar da minha fazenda, e até que nós acertamos. Agora eu estou aposentado. Eu tenho tempo de contribuir com Imperatriz. Eu tenho 50 anos que moro em Imperatriz. 40 desses 50, eu passei no Paraíba, eu vi essa cidade crescer, eu sei do seu potencial de Imperatriz, para que seja mostrada em todo o Brasil. Imperatriz está entre as 50 cidades maiores do Brasil. Imperatriz é entre as 50 cidades maiores do Brasil. Imperatriz é uma cidade de potencial, de energia, de ferrovia, Rio Tocantins, aí, e precisa que mostre o potencial de Imperatriz, o agronegócio, a indústria e o comércio de um modo geral. Imperatriz está, outro dia os estudantes, ensino foi uma coisa que foi aumentada, faculdade de medicina, de direito, de economia, e os hospitais também melhoraram muito com seus espaços, com a capacitação dos médicos de Imperatriz. Então, Imperatriz é uma cidade pronta para cada vez crescer mais, agora com determinação. O nosso trânsito, isso é uma calamidade total, que precisa fazer algo diferenciado em Imperatriz. O presidente está anunciando aí um projeto de duplicação, porque ali no entrocamento, quando é meio-dia e três horas da tarde, engarrafamento, todo, só tem uma saída, ali por cima da ponte do Cacau, não existe. Uma cidade do posto de Imperatriz, ela tem que ser mais respeitada. Tá certo. Agora só te falando. Diga, diga. Porque eu não sei, eu estou iniciando quando a questão da abordagem. No meu santinho diz assim, com respeito a você, eu peço o seu voto. E muitas vezes, eu só tenho cem meninas trabalhando comigo, eu não gasto dinheiro, e nem vou gastar mais. Eu vou no corpo a corpo, nas redes sociais, e conversando com meus amigos. Certo. Tá entendendo? Mas quando existe a questão da abordagem, a gente encontra muita gente boa, pessoas maravilhosas, agora tem muitas pessoas ignorantes, que chegam e generalizam, não respeitam, e dizem assim, rapaz, todos os políticos são iguais. Isso dói, porque tem muito homem de bem, que contribui com a cidade, mas é aquela situação, quando o cara está de fora, o que não está dentro, fica gritando, o que não está dentro lá. Mas isso toda vida vai acontecer. Não existe satisfação de 100%. Mas eu estava ali no calçadão, porque eu vivo aqui no calçadão, e se via até uma placa do governo do Estado, por um funcionário que mais tempo teve no calçadão, 42 anos de calçadão, aí eu venho, venho aqui um cidadão sentado num banco, de frente ao armazém Paraíba. Aí eu, viu o Zé Carlos? Aí eu fui dar um santinho para ele. Aí ele disse, rapaz, eu não quero santo não. Todo político é ladrão. Meu amigo, eu estou entrando agora, mas vai ficar do mesmo jeito dos outros. Rapaz, eu virei, é o sangue fervido. Aí eu disse assim, meu amigo, virem aí para as suas costas. Virem aí para as suas costas. O senhor está vendo esse armazém Paraíba aí? Estou. Pois aqui nessa loja, eu vou começar logo lá de baixo. Aqui, nesse canto aqui, eu vendia picolé. Com 16 anos, eu iniciei no Paraíba. passei 40. O senhor está vendo isso aqui? Tudo teve a minha participação na construção. Eu passei, fui aqui dentro, eu saí de contínuo, eu fui a gerente regional, eu comandava 60 lojas do Paraíba. João Claudino, uma vez, passou quase 10 anos sem andar em Imperatriz. E eu fazia, casava, batizava. Será que um homem desse, você não pode, você não pode contribuir, e nem receber um centímetro? Aí, ele baixou a cabeça. Mas eu desabafei com ele, porque as pessoas, tem que receber, tem que dizer, não, tudo bem, eu vou ler sua história, qualquer coisa. É verdade. Mas isso, gente, isso é da política, nós levantamos a cabeça, nós vamos para frente, que eu digo, olha, eu tenho um pulso firme, eu tenho coragem, sou formado na faculdade da vida, e tenho certeza absoluta que eu tenho como contribuir com o parlamento de Imperatriz. Por quê? Eu passei minha vida, eu passei minha vida formando pessoas, empregando pessoas, empregando pessoas, ouvindo, eu não tomo uma decisão sem ouvir os dois lados da história. escuto um muito bem, vamos ver o outro, tá? Então, nós vamos analisar, nós vamos ver, aí, agora, nós vamos tomar a decisão necessária. Essa é a história. Tá certo, eu admiro muito o Lacerda, porque eu conheço o Lacerda, nós trabalhamos juntos há muitos anos. Meu amigo Lacerda, te obrigado aí, mais uma vez eu te agradeço, quero que você deixe as suas considerações finais, daqui a pouco nós temos o meu amigo Zé Carlos também que vai participar do programa, e o nosso tempo hoje está um pouco curto, mas te agradeço muito, e você ainda pode voltar mais uma vez, aqui, é espaço seu. O que eu quero, o que eu quero, Timônio, finalizar com minhas palavras é o seguinte, nós estamos há 16 dias das eleições, e que cada um, existe muito nomes bons na um candidato a vereadores de Imperatriz. Tem, tem muita gente boa. E desses nomes bons, eu me apresento como um candidato a vereador que tem o conhecimento, tem experiência comprovada para o parlamento de Imperatriz. Represento os comerciantes e comerciários de Imperatriz e fazer do meu grande projeto para o jovem de 16 a 18 anos que vai entrar no mercado de trabalho. Essa é a minha paixão. Então, eu digo a vocês, fazer o melhor por Imperatriz, esta é a minha missão. E é com respeito a cada um de vocês que eu peço o seu voto. Lacerda, Paraíba, 45, 6, 7, 8. E para Prefeito Madeira, 45, e meu abraço a todos que estão participando dessa entrevista no Instagram, no YouTube, e pela rádio, a CPM. É verdade. Deus ilumine todos nós. Tá bom, obrigado, meu amigo, obrigado, obrigado. Vamos pedir um intervalo comercial e já que a gente volta com mais alguém aqui para entrevistar, que é meu amigo Zé Carlo, Zé Carlo, pé de pato, está aqui, presidente da Câmara de Vereadores.